E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então hoje estamos aqui no Minecraft, galera Pra simplesmente mostrar todos os updates no Minecraft 1.11 que vai vir Galera, não todos, claro, só os mais importantes que vocês vão curtir pra caramba E tem mob novo, e tem dungeon nova Mano, vocês vão curtir E eu espero que vocês deixem o seu like aí, porque vai me ajudar muito Então já vamos bater o recorde de like nesse vídeo Se você nunca deu like nesse vídeo, num vídeo meu, ou já deu Vamos lá, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo Se você não curtir, pode tirar o like de você E pode enfiar nos... não, brincadeira, irá ser os Lula lá atrás Bom, esse vídeo aqui foi feito na Minecon, galera E eu peguei lá do canal do 3Mool, galera Então vai estar aí na descrição do vídeo, o vídeo que ele fez O mesmo daqui, galera Eu só passei pra traduzir pra vocês Pra vocês entenderem quais foram as coisas adicionadas lá Então o crédito é completamente pra ele e pra Minecon, claro, galera E vamos pro vídeo E vamos que vamos, galera Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo Twitter, Instagram, e é isso E vamos lá pro vídeo Ah, o nome dessa nova atualização é Exploration Update O update da exploração, galera Então vamos lá, vai pro vídeo Falou! Então para a nossa primeira adição no Minecraft Foi um encantamento chamado, olha só Vanish E também a outra chamada Binding A Binding tá no capacete E a Vanish tá na espada E quando você morre, né No Minecraft A Binding vai continuar ali O teu item Até o resto da tua vida, mano E o Vanish Simplesmente vai sumir Como vocês podem ver aí A espada de ferro Não voltou mais pra mão dele O que é muito legal É uma boa adição no Minecraft Esse encantamento chamado Binding, né É bacana Pra não perder mais os seus itens Quando vocês morrem, né Foi isso que eu entendi, galera Para o nosso segundo é o Observe Block Galera, já tinha lá no Minecraft Pocket Edition Se vocês jogam, né Vocês devem conhecer E olha só o recipe dele que ele faz Olha só São três prédinhas embaixo Três em cima Headstone E uma... Esqueci o nome daquilo ali, mano Meu Deus do céu E vocês ganham o Observe Block Observe E simplesmente assim, olha só Ele vai colocar uma semente de melão ali Ou de melancia Esqueci o nome Acho que é melancia E simplesmente, quando a melancia nascer Certinha O Observe Block vai soltar aquela paradinha, né Como vocês sabem Como ele funciona Ele vai avisar quando um bloco Ou alguma coisa estiver dando certo ali E para o nosso outro É o The Escape The Icelands Isso daí Eu li completamente errado, né Quando você tá no The End, galera Vocês meio que podem se perder E se vocês acharem um portal desse daí Vocês simplesmente jogam a sua Ender Pearl pra lá E vocês vão voltar pra onde vocês começaram no The End Isso aí é bom pra não se perder nunca mais no The End O que rola bastante, né, gente Mas é uma boa O outro foi o Skull Shell, galera Skullker Shell Shulker Shell Meu Deus do céu Como é difícil falar isso E que simplesmente matando um Shulker Você ganha esse item dele O que é muito bom Que vai para a nossa próxima adição no Minecraft Que se chama Shulker Box, mano Sério, essa daí Se não é uma das melhores É a melhor atualização Do baú Do Minecraft Do baú, galera Olha só Simplesmente colocando o baú embaixo E o Shulker Shell Embaixo Você ganha a Shulker Box Embaixo e em cima, né No caso E olha só que bacana Quem vocês acham que é, mano? Claro que é um baú E olha esse baú Que louco, galera Mano É tipo um baú do The End Só que bem melhor, velho Olha só Ele vai colocar Tem uma animação muito bonita Ele vai colocar alguns itens agora, galera Olha só Ele colocou mais ou menos uns 4, 5 5 bloquinhos de coisa Ele vai quebrar agora Esse bloco, olha só Vamos lá Obrigado pelo bloco quebrado Olha só Ele quebrou E simplesmente Olha que genial Vira Volta todos os itens no baú, galera É tipo uma backpack É tipo uma mochilinha E olha só Ele funciona com o Headstone Digamos assim, né Olha só Ele vai colocar os itens E depois que ele colocar os itens Ele vai jogar pelo aquele dropper ali, né Eu acho que é o dropper E vai entrar nesse dropper Aí, é um dropper Obrigado E olha só Vai passar por essas paradinhas E quando voltar, galera Pro dispenser Olha só Ele simplesmente aparece Como bloco, velho Como baú E vem junto com seus itens Muito bom isso daqui, velho Na moral, velho E olha só Foi adicionado um cartógrafo E um mapa de tesouro Digamos assim, galera O cartógrafo agora É uma nova Ah Sei lá Um novo Village, é isso Uma nova profissão pro Village E esse mapa, galera É um mapa muito bom Que vocês podem trocar com ele Que simplesmente Pode ser caro, né Olha que carinho que é, né É sempre assim, né Que esse mapa Simplesmente com ele, galera Vocês podem achar dungeons com eles E olha só Essa dungeon do mar Aí pertinho Ele tá lá no cantinho Mas ele vai ter que andar Para um caramba Até 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 achar Esse lugar Olha só Ele tá mirando pro norte Se não me engano E agora ele vai começar a andar Pra tentar achar Essa dungeon Cara É genial E olha só Você pode colocar na sua mãozinha Apertando F E vai continuar o mapinha ali Enquanto tu pode colocar na outra mão A direita Uma espada, velho E olha só Ele começando a achar Essa dungeon Vai começar a ficar azul Lado ali, mano Azul, né A cor do mar E olha só Ele achou E agora Olhem o mapa dele Como fica bacana, galera Simplesmente genial Essa nova adição No Minecraft, mano Poxa Me falem aí O que vocês acharam Dessa nova adição aí No Minecraft Adição Eu tô ainda achando Que eu tô falando errado, mano Mas é muito bom Isso daí Agora sim O nosso barra locate Esse daqui é pra você Que tipo Fica meio perdido nas coisas No Nether Você dá um barra locate Fortress E ele vai te dar A localização Da fortaleza, galera Olha só Que genial Isso daí é mais pra usar Em game mod, né Porque survival Quando você gosta De fazer as coisas Na raça, né Ou não, né Vai que tu não curte Mas isso daí Também não serve Só para o Nether E sim Para o nosso D Olha só Como achou o Fortress Na No comando certinho Na localização certinho Olha só Também A end city Dá de achar E isso daí É a nossa Outland Mansão A mansão De madeira, né Galera Olha só Ele tem o Aquele mapa Lá Da Das dungeon E olha só Ele está correndo Até achar Essa Mansão De madeira E olha só Mano Sério Cara Genial É gigante Mano E eu espero Que não bugue No mapa, velho Porque Olha que lindo Que tá isso Tá lindo Tá lindo É uma mansão Muito massa E me lembra muito Desculpa, gente Mas a mansão Do Heer O'Brien Velho É sério Se os caras fizeram Isso daí de propósito Parabéns, caras E velho Tem muita coisa louca Nessa mansão Que vocês vão curtir Vocês vão bater palma Mas isso eu falo Daqui a pouquinho Enquanto ele entrar lá Olha só Ele entrando Já dá de ver Que ela é bizarra Meio escura Cheio de zumbi Vai aparecer um zumbi ali Vai aparecer muito mob E olha só O que vai acontecer Galera Simplesmente É isso daqui Olha só meus amigos Adicionaram novos Mobs O Evoker Vindicator E o Vex Eu vou mostrar pra vocês Quem é o Vindicator O Vindicator É esse daí Que vai atacar ele Primeiramente Olha só Ele tem um machadinho Esse daí se chama Vindicator Cara É simplesmente genial É tipo um villager Do mal Que cuida da casa Genial Quando tu mata Você ganha O seu machadinho Galera E olha só Esse daí Que apareceu É o Evoker E esse daí É o Vex Não sei se eu li A certa ali Mas cara Novos mobs No Minecraft E não para por aí Continua no vídeo Que tu vai ver Outro mob No Minecraft E já vai colocando aí Nos comentários Qual mob Vocês acham Que foram adicionados Claro que vocês já devem saber Mas é sempre bom E olha só O tamanho dessa mansão Eu espero realmente Que tenha um baús Com itens muito bons Velho Porque ser atacado Por esses mobs É terrível Olha só Esse daí É o Invoker Ele tem um poder especial Olha só Ele vai soltar daqui a pouquinho Olha só Ele fica com as mãos Agora Olha só Mano É tipo um ataque É uma trap Ali praticamente Vocês viram Abrindo a boquinha Muito genial O jeito que eles fizeram Essa mansão E esse mob Mano Sério Minecraft Tá de parabéns Nessa nova atualização Da 1.11 Velho Sério Nossa Tô batendo palma Eu tô batendo palma Aqui velho Porque tá muito lindo Olha esses mobs Mano Isso daí no Hardcore Vai dar o que falar Até o Creeper já tá indo E galera Olha só A nova adição No Minecraft É o Totem de Unding Unding Isso daí Isso daí quando você mata O Invoker Você tem a chance De dropar Isso daí Se não me engano Ou até vai ter que craftar Olha só o que acontece Galera Ele vai encontrar um Creeper E olha só Tirem as conclusões De vocês Ih Chablose Mano Ó Mano Que louco Sabe o que é isso galera Essa animação Muito da hora Fez com que Ele fosse salvo De uma queda Que mataria ele Então Isso daí seria Meio que Um Um save point De vocês Na hora Olha só Uma nova coisa Que foi adicionada Que colocaram no Twitter O que vocês queriam Que fosse adicionado E olha só O Jeb colocou lá O que vocês queriam Que fosse adicionado E a Lhama Ganhou da Alpaca Mano Então eles adicionaram Lhamas no Minecraft Mas não é só Lhama Ah vai ter uma Lhaminha Bonitinha ali Não Olha só o que vocês podem Que bonitinho o filhotinho Olha só o que vocês podem fazer Vocês podem Tanto domar ela Normalmente Olha só Até fazer com que Ela ame vocês E agora vocês só apertam E vocês colocam Um carpet galera E olha só Que bonitinho E tem várias Cores de carpet Olha só Ele vai colocar um verde agora Olha que lindinha mano Sério Genial E vocês também podem Colocar baú Olha só Bacana E se vocês colocam Um carpet Ele também vira Um carpet Quer dizer Um baú Com rosinha ali mano Ficou bonitinho Vocês podem Pôr o que vocês quiserem Nisso aqui mano Sério É lindo É lindo É maravilhoso mano Eu tô amando isso aqui E como vocês viram galera Vários updates Massa aí E eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito Se você viu o vídeo Até agora Comente a hashtag Update Aí nos comentários Ok galera E é isso Eu espero vocês Nos meus próximos vídeos E ative o sininho Aí embaixo No No youtube Ok Do lado de se inscrever Se você não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva Se inscreva Pra não perder Mais nenhum vídeo Ok galera Então é isso Muito obrigado Por que assistiu até agora E Fui Tchau 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 Tchau